Eu vou confirmar agora, mas eu acredito que ele jogou com os quatro controladores já aqui nesse Masters. Mas tá então, seleção de agentes na tela. Vamos ver se o Mako vai trazer a Viper agora, mostrando todo o seu leque de agentes. Icebox, é só. Kia DRX jogou duas vezes o XRM. Venceu as duas e somar os rounds que tomou, deu seis, cara, em dois mapas. Absurdo, né? Foi 13x2 na estreia contra a Zeta, já chamando muita atenção. E depois, contra a Nip, a gente lembra bem, 13x4, né? Então, porra, absurdo mesmo o desempenho, por enquanto, da DRX. Não só nesses mapas Icebox, mas no campeonato como um todo, né? Só perdeu um mapinha, por enquanto, e vai tentar buscar essa classificação pra final winner. Perdendo ainda apenas um mapa, o que já seria absurdo a DRX. Pra muitos aí, como a grande favorita do título, por enquanto, hein? Então, só pra confirmar a informação, o Mako só não jogou de Breach. Eu acreditei, eu esqueci, né? Que na Bind, eles não jogaram de Breach, ele foi de Viper. E o Buzz foi de Astra. Então, três de quatro controladores, tá show, né? Tá show. De Breach, não, de Brin. De Brin, de Brin. Não fala, não confunda o meu Brin. Quem nunca confundiu o Breach com o Brin, não joga Valor. É verdade. E a desculpa é sempre a minha, ah, todos os dois têm barba. Não, e eu jogo muito de Brinstone. O meu problema é o BR, é o começo BR. Eu me burro. Eu jogo muito de Brinstone direto, eu tô jogando os caras. O Breach, faz não sei o que, eu falo, pô, mano, é Brinstone, velho. Brinstone. Eu fico sentido. E tá aí, ó, a Optic escolheu começar defendendo, hein? Vamos ver se eles trazem algo diferente aqui, e o Victor já vai avançar. Opa, olha o Victor já querendo uma luta. Pega o primeiro de costas. Vai arriscando agora no meio da Smoke. O Crash já aparece. O Mako consegue a troca, mas ainda assim, quatro contra três. O Mako tá miado, eliminado pela FNs. Vai ser pressionado. Consegue mais um FNs, hein? Vai fazendo... Vai tendo muito impacto aí o capitão da Optic já nesse round de pistol. E o Zest sobra sozinho. A Optic vai sair na frente pelo jeito, porque Spike tá no chão, né, MD? Aí complica muito a vida aqui do sul-coreano. É, tentativa aqui de fazer um milagre, né, ele tá vendo ali que tem um jogador através dessa orbe de barreira, é o FNs, mas ainda assim, Spike no chão. Jogadores com ela em formação, sozinho contra três, tá difícil. Contra quatro. Contra quatro. Tá aí na cortina tóxica. Outra coisa que não tem como eu não confundir algumas vezes, hein? Cortina tóxica e nuvem venenosa. Direto eu falo nuvem tóxica e cortina venenosa. Enfim, mas é isso. As habilidades aí da Viper. Marvid consegue aqui o Pra Cima do Zest. 1x0 a Optic e sai na frente. É, tentativa aqui da DRX era fazer essa nuvem venenosa do macro pra tentar fazer esse split, né, pra região do ponto A, passando ali, né, em frente ao container, ao tubo ali, pra direita. Mas foi parado com esse avanço que teve inicialmente do Victor, que já consegue eliminar o Buzz. Em sequência, vem um companheiro de equipe que tava, não me recordo quem, mas chega somando ali pra fazer esse sanduíche de entrada da DRX e já o FNS falha tudo. Não consegue pontuar, então, o time sul-coreano. E já tem aí o Crashs buscando a sua orbzinha. Arriscou, foi pra cima. Tinha também ali uma flecha pra expotar e ganhar informação. E agora a aproximação da equipe da DRX. E aí, fica ali com a sua caçadora de cabeças. O Crashs gastando agora o seu e-drone. Vai buscando info a qualquer custo. E o Yey! Acerta a pedrada, leva RB. E agora o Victor, pressionado, eliminado pelo macro. 4 contra 4, olha a pressão. Crashs, despeca e de novo, né. Deu a volta ali na cortina, buscou o Maco, o Marvel de level stacks, o Zest eliminado. E tá lá, 2 a 0 a Optic. Começa muito bem aqui na S-Box. É isso que acontece quando você deixa o Chamber nas mãos do Yey. Ele gosta muito desse agente, as RMs e estatísticas dele são muito altas. Mas em situações de mapa que dependem de uma Jett, ele é o jogador que faz essa escolha, né. E acaba que o Chamber fica sem alguém pra jogar. O Victor, ele até joga de Neon, ele puxa a Raze. Mas em alguns mapas, como não cabem na composição de escolha da Optic, o Yey é forçado a jogar de Jett e acaba tendo que deixar de lado o seu agente favorito, o Chamber. Pois é. E ele tem muito impacto aqui com esse Chamber, né. Apesar de que existem muitas críticas ainda pra esse setup de S-Box sem duelista, né. Mas enfim, a Optic já mostrou que dá sim pra jogar, dá pra ter muita efetividade. Ainda mais quando o Yey tá inspirado. E ele vai, ó, agressivo, hein. Round importante, round armado. Agora dá a DRX, mas o Yey começa a... Operator tentou buscar ali a primeira kill, acaba caindo, toma na cara do Stax. Quando esse jogador cai inicialmente, sente muito o time da Optic. Mas assim, a DRX sabe que com esse tipo de composição que traz a Optic, na defesa eles tem que dar cara, tem que avançar, tem que bater. Então eles param a mira muito tempo e tá aí o resultado. E agora, ó, com calma do estilinho da DRX, ganhando espaço, dominando em conjunto. A aproximação é pra cima da FNESC, que tá ali atrás da amarela. Com certeza alguém tá esperto com ele. Passa no dash o buzz, vem pra cima. Arranca o crânio, tem ali a cortina tóxica, tem a nuvem venenosa. E vem a entrada da equipe da DRX, garantindo o plant ali com a proteção da barreira. Plant bem aberto, bem padrão. E agora, 5 contra 3, vantagem numérica, vantagem bélica, vantagem total. E acho que a Optic também já percebeu, né, que não vale a pena perder esses armamentos aqui que sobraram, né, MD? Não vale, né? O round já tá muito bem encaminhado pra DRX, já tá com a spike no chão. A vantagem de sobrevivente é um 5 contra 3. Então, já tá tudo ali indicando que a DRX tá com a garantia desse round. E acreditar seria entregar uma Operator, uma Vandal, até essa Bulldog aí do Victor, pode ser muito impactante no próximo round, ajudando na economia. A gente já viu o Marvel ali sem muita grana. Então, a melhor decisão aqui realmente é guardar pra equipe da Optic. A spike vai explodir, pontua então aqui no seu round bônus o time sul-coreano. DRX fazendo o seu primeiro ponto aqui nessa Icebox. Roundaço, roundaço. Trabalharam bem, pararam a mira. Olha, como que não pegou? Raspou ali no ombro, né? Esquentou o cangote. Pois é, pois é. Mas conseguiu salvar essa Operator. Então, armado aí, bem honesto pra equipe da Optic. Trabalhar com uma Bulldog guardou. E o Crash teve que comprar essa Guardian pra ele aí, já que o EA não tinha dinheiro pra dropar, né? Porque ele gastou tudo no round anterior com essa Operator. E vamos lá, mais um round armado das duas equipes. Mais um round bom. Aqui o EA com essa Operator pra tentar de novo sair na frente. A spike ficou lá pra trás, né? Mostra que a DRX ainda vai trabalhar com calma. Já deixou também a cortina da Viper em direção a B. Mas, muita calma das duas equipes, hein, AMD? É, marcação recuada. A DRX tá tentando punir algum avanço, alguma busca de informação por parte da Optic. Então, joga no silêncio, né? Pra deixar essa fuga atrás da orelha. A gente vai vendo o EA. Aí, justamente ele, né? Parece que a DRX tá justamente comunicando. Ó, o EA vai avançar, ele vai tentar pegar essa kill. Vamos esperar o erro. Mas, vai passando tempo. E aí, também é vantagem pra Optic, né? Quanto menos tempo tiver no relógio, mais a DRX vai ter que se desesperar. E agora, o Zest fazendo um fake aqui em direção a B. Ele meio que chamou a rotação também do Victor. Mas, a entrada vai ser pra A, 35 segundos. E o Victor já entendeu. Voltou aqui pra esse lado do mapa. Vem agora a entrada. O Marvel deixa um veneno ali também no caminho. E o Crash está bem posicionado pra pegar essa passagem. Mas, ele fica cego. Perde a posição. Olha o Buzz. É quem pega a primeira kill. O Victor já faz a troca. É 4 contra 4. O Victor, de novo. Aparece pra levar o Marco, mas o Crash. Levando o RB. Acaba com o round. Praticamente, sem chance pra DRX. A Spike tá dropada. E o Stax vai pra cima. Cai também na mira da Guardian do Crash. O Zest tava fazendo fake. Chegou nas costas. Mas, muito tarde. Sem chance pra DRX. A Optic garante 3x1 no placar. Esse fake do Zestos não deu certo. Porque eu e ele tava avançado. Então, ele identificou que tava rolando o drone, né? Foi um round inicial muito quieto. E barulho só no finalzinho. Ele fala, galera, só teve o drone por aqui. Pode continuar aí. Victor não precisa rodar. Que vai ser aí nesse ponto A. E já rotaciona de novo o Victor. Volta pro A. Joga sua granada. Teve veneno também ali do Marvel. Então, tudo isso acabou atrapalhando esse finalzinho de entrada que tinha a DRX. O tempo tava curto, né? A tentativa de fake foi frustrada pela informação do EA. E na hora dessa entrada, a popada ali do Victor pra salvar aí qualquer chance de trocação favorável pra DRX. E por isso já o pause, por não ter conseguido encaixar o tático aqui nesse round. A DRX tem essa tendência de pausar cedo na partida, né? Dois armados seguidos. Quanto antes consertar o Zer, melhor. Exato. E agora, a equipe da Optic vai mostrando que essa composição se dá muito bem na defesa, né? Não à toa, escolheram começar defendendo. Então, trabalha aí com dois sentinelas, dois iniciadores. Então, tem bastante recurso pra fazer essa segurada, pra poder trabalhar no retake, o retake mais à vontade. Então, a DRX tem que conversar aí pra ver o que eles podem fazer pra passar, né? Pra primeiro pegar a informação de por onde tá jogando o... Entrar, voltar pro jogo, porque a Optic vai levando vantagem nesse início aqui de Icebox, tentando empatar a série e levar pra Split, pra definir quem avança aqui na chave superior, quem enfrenta, né? O vencedor de lá, o de IG2. Partida que vai rolar daqui a pouquinho. E a gente já vai esquentando pra esse jogaço da equipe brasileira. E agora? Tem ali o Crash gastando a ultimate. A Spike foi plantada, mas o RB rapidamente eliminado. Ele sabia que ia ser eliminado, mas opta por continuar o Plant. E vamos ver. Cinco contra quatro. Vantagem da Optic. Mas ainda assim, trabalha agora no After Plant, a equipe da DRX. Tira a cara, vai tentando ganhar tempo. Tem barreira de gelo na frente. Stax consegue a kill pra cima do Marved. Olha aí, Marco, leva três jogadores e cai a casa. Apenas o Yei já tá querendo guardar. Ponto da DRX, 3x2. Muita mira, Marco é o nome dele. Fazendo mais uma vez aqui um roundão pra sua equipe. E dessa vez agora, o time sul-coreano muda a postura tática, né? De jogar dessa forma lenta. Viu que não tava dando certo. Então vem ali no sapatinho pelo ponto A, todo mundo no mesmo bloco. E faz essa explosão. O RB, ele tinha como missão o XRM. Só colocar essa spike no chão. Então, por mais que ele tivesse tomado ali a fúria do caçador, né? A ideia tática da DRX era jogar de trás ali, brigando pra quem tivesse clicando nessa spike. Então, missão bem sucedida ali do RB. Ponto pra DRX também. E agora a Optic também já devolve o pause. É isso, então. Mais um pause na sequência. A gente vai acompanhando aí, né? As duas equipes gastando cedo, mas importante, né? Você já não deixar o jogo desandar, né? Pra utilizar esses pauses na partida. Tem muito time que fica segurando. E aí, de repente, a coisa já desandou e o pause vem tarde, né, Melon? É, o pessoal pausou bem cedo. Muito cedo, né? Os dois, né? A gente tá no quinto round. E já teve outro time-out aí. Outra pausa tática. Dessa vez, da Optic, tomou um round muito clean, né? Como eu havia falado, eles têm muitos recursos de retake, apostaram no retake. Mas tudo bem que o Marco brilhou, né? Pra variar um pouquinho, o Marco brilhou nesse round. E não é right on. Não é. Não é. É normal. Quem não tinha assistido ainda o jogo da DRX, vai se acostumando que é isso. Quando ele mata, é três por round. Joga demais aí o controlador do time da DRX, né? É muito dominante lá na região da Coreia. A DRX é top 1 por lá. Então, vem aqui trazendo seu estilo de jogo a nível mundial. Se sobressaindo em cima de uma Optic, que é top 2 do NA, né? Vem tido aí como o segundo cenário mais forte depois da Europa. E a DRX vem mostrando que vai quebrar estereótipos aqui. É isso. Você comentou que eles dominam a região e há muito tempo, né? Porque eles eram a antiga Vision Strikers. A Vision Strikers, que na verdade, eles não mudaram de time, né? A DRX comprou a Vision Strikers, a organização, né? Então, eles acabaram... Continuaram no mesmo time, só que mudou de... É, mas o elenco também mudou. Só lá, que é que saiu. É, o elenco mudou um pouquinho de leves também, né? Mas... Joravam com seis jogadores, né? Exatamente, exatamente. Então, é um time que começou muito hypado no ano passado. Não foram pelo Masters. E depois não tiveram grandes performances no Masters Berlin e no Champions. Vamos lá. E olha aí, Buzz partindo pra cima da FNESA. Spike pode ser plantada. Tá muito meado ali o RB. E o Buzz vai tentando dar cobertura, quebra toda essa barreira. E o Buzz, meu amigo, encontrou o Maquil no varado, levando crashes. E o Victor, tá só a capa da gaita, já é papo de guardar de novo, hein? Olha aí, a equipe da Optic já voltando, recuando. Uma entrada avassaladora da DRX. E vai empatar o jogo aqui, pelo jeito, hein? E só o RB tomou Tano, sabe? Mais avassalador do que isso. Não sei te dizer o que seria. Então, a DRX vai se encontrando já nesse lado de ataque. Depois de um bom início da Optic. O pause veio cedo. E o resultado também veio cedo. Perfeito. E ainda falando sobre aquela história deles jogarem com seis. Eu li uma entrevista. Acredito que foi o Buzz que deu essa entrevista. Falando que um dos grandes problemas deles jogarem com seis jogadores é que causava meio que uma intriga entre os dois que ficavam revezando. Porque ninguém queria ser o reserva. Ninguém queria ser o sexto jogador. Ele falava que todo mundo queria se mostrar. E todo mundo queria ser escalado como um jogador da line principal. E isso acabava realmente gerando conflitos internos. E a gente sabe que o clima dentro do time, para um time ter sucesso, tem que ser o melhor possível. Então, qualquer intriguinha como essa de ego acabava atrapalhando. Eu sou super a favor de você ter um elenco maior, robusto. Mas para fazer funcionar, os jogadores têm que estar mais interessados em vencer do que em aparecer. Exato. Ele até comentou que eles ainda têm um jogador reserva, mas ele é reserva mesmo. Ele não fica nessa dúvida de quem vai ser o quinto, quem vai ser o sexto. E olha aí. Vamos para mais um round rápido. Marvid já leva o primeiro Victor. Pega dois. O Marvid de novo. A DRX tentou acelerar ali pelo meio. tentou um plant mais aberto. E a equipe da Optic muito bem preparada para se defender. MDS, a jogada eles já fizeram mais cedo no Masters. Optic estava preparadinha, estudadinha para isso. A DRX vem mudando de postura. Primeira tentativa de round lento não deu certo. Viu que explosões estavam encaixando. Fez uma explosão na A, fez uma na B. Deu certo as duas e agora vem repetindo. Mas a Optic na terceira ali não vai pedir música. Consegue responder. Mérito também do Victor. E o que eu ia falar é que o Buzz também falou na entrevista que ajudou muito o Zeste a ter entrado. Porque não é mais o Starks. O capitão ficou com ele. E isso deu essa leveza para o Starks conseguir se desempenhar tão bem. E a gente viu ele fazendo tanto ace, tanto clutch. Então parece que agora a formação atual é a formação que mais encaixou com esse time. É isso. O Zeste que voltou para ser o capitão. Voltou para o time nessa formação agora de cinco jogadores. E vamos ver, o RB está mal por enquanto nessa Icebox. A gente sabe que ele é um jogador importante. Tudo bem agora jogando de Sage, né? Mas de qualquer forma, a DRX está sentindo falta e a Optic vai aproveitando o 4x3. Mas Sage sempre sofre demais nessa Icebox, principalmente no ataque. A missão é parede e planta, tadinho. É, banho de piranha total. Agora sim, esse morrer aí faz falta, não só pela habilidade individual, mas não vai ter cortina, não vai ter nada. Vai entrar, colocar a Spike no chão e um 4x5 aí a favor da Optic. É isso. O RB já faz então a sua função ali, né? Pareda, bota a Spike no chão. Mas é um cinco contra quatro. Tem um flash do Victor. Aproximação agora para a tentativa desse retake. Tem um teammate também ali o Victor, mas essa adaga não foi das melhores, acabou pegando ali na parede na frente dele. Ainda assim, vem o anular CMD, vem a ultimate e fica suprimido o Buzz. É pressionado, conseguiu uma kill para cima do Yei, mas foi trocado pelo Crash. Quatro contra três, olha a pressão pelo amarelo, Crash de novo. Se este leva dois e o FNS está sozinho, está nas costas, já sabem dele. Tira a cara, equipe da DRX, tem a flecha de spot. E aí, meu amigo, vai fazer o quê? Na mira, meu Deus, não dá tempo! Abriram os dois, ainda assim, escapa da explosão o FNS, mas o ponto é da DRX. Que transferência de mira do FNS, mas ainda assim, tempo curto por ali. Não consegue, né? O Melão cantou ali que esse ultimate estava ativo, né? Foi muito bem utilizado, mas eu quero pontuar aqui, dar uma cornetada no Buzz. Se ele não tivesse dado o famoso QQ, puxou ali a faca para puxar a arma de novo. Tinha um segundo jogador para treidar, o primeiro abate que ele conseguiu. E foi uma kill muito importante, porque ele era o jogador ali para poder parar essa defesa de acontecer. Ficou perigoso, mas ali no tempo, salvo round, tudo igual no placar. A única explicação possível para ele ter puxado a faca ali, ele achou que estava, digamos assim, no ângulo para ficar atrás da amarela. E aí pega a faca para andar mais rápido. Não, puxou na animação mesmo. Puxou no cacuete, no cacuete. É, é. Aí é ruim. E ó, uma barreira agora à frente ali, né? Efetuada pelo FNS para tentar segurar essa entrada, mas já vem ali a cortina tóxica. E a equipe da DRT... Opa, Victor! Pô, ficou a primeira kill para cima do Buzz. Mas tem fúria do caçador. Zest identificou, explotou, leva o FNS. E olha onde é que está o Stax, meu amigo. Foi lá para a base e surpreendeu o Marvid. A spike plantada, ele vai marotar nessa barreira. Tem uma mini brechinha que sobrou e o RB pode beitar para ele, ó. Ele vai tentando estreifar, vai tentando marotar. Tem ali a daga também para identificar, mas ele escapa daquela região. Achou que não foi tão interessante ficar por ali. E também identificado, né? E aí consegue já levar o RB na sequência. Três contra três. Vem agora o fragmento, explosão, spot para cima do Stax. eliminado mais uma do Yei, mas o Zest responde na flecha de choque. Olha o Victor, Zest, lembrou três, é no clutch. O Yei, erro, disparo, tia, veneno e o Zest faz o 4K com a Ultimate. Ele começou os trabalhos e termina num clutch maravilhoso. A DRX passa à frente no placar. Um monstro, então, sova aqui da DRX. Começou com a fúria do caçador, né? Já conseguiu eliminar ali o jogador da equipe da defesa, né? Mas o que eu queria pontuar é que muito desses abates dele foi mérito primeiro do espaço que ganhou. Com aquela óbito de barreira avançada, a gente viu o Victor até ganhando espaço e jogando um pouco mais para frente. Já quebrou a primeira defesa que estava vindo. E em sequência, ele só de trás, com muita mira, garante aí esse 4K. E teve kill na flecha de choque também, né? Então, que lindo lance. Mensovo aí, né, para o Zest. Agora jogou bem demais com esse agente. E agora tem poço peçonhento já ali do Marvin para tentar segurar. A FNES aproveita de Frenzy! Que isso, hein? A DRX arriscou e para cima da ult. E deu a chance do FNES brilhar. Muito forte de Frenzy esse jogador XR. Realmente acabou ali com o ímpeto da DRX que estava confiante para entrar na ultimate. Agora o EA vacila. Erra um tiro que não costuma errar. E pode ter custado round, hein? Esse tiro aí pode ter custado round. Se eliminasse pelo menos um, a vantagem era gigante. E agora a DRX melhor armada encosta. O FNES ainda pode, de repente, trazer ali o EA de volta, né? Então, pode ser uma ideia interessante exatamente o que acontece. O EA de volta no round. E a gente vai vendo aí o Zest garantido. O Clint, o Marvin já leva o Marco. Vai caindo a casa, mais o Stacks. Ainda acredita, ele gosta de ganhar Clutch. Gasta também a sua ultimate. Um round difícil, 4 contra 2. Mas a DRX vai acreditando. A FNES já consegue levar ele. É só o Zest. Mais um Clutch para tentar. E não encaixa. Ponto da óptica. Empata o jogo de novo. Tudo igual no placar. XR, o Marvin, ele começa com esse poço peçonhento, né? Para dificultar ali o ponto B de ser trabalhado. Faz esse ultimate avançado. O FNES se aproveita para jogar dentro. E na tentativa da DRX de eliminar o Marvin. De empurrar, acabar com esse ultimate. O FNES brilha. Perigoso. E vamos ver se o RB dessa vez não morre. Antes de poder usar o ultimate dele. Já foram alguns rounds. Tudo bem. Aquela, como eu já falei, né? Seja no ataque, é boi de piranha. Mas, quem sabe, tentar alguma coisa um pouco diferente. Para usar esse ultimate. Ainda mais agora. Num econômico. Tentar algo para trazer a vantagem para a DRX. Vamos ver. Tem essa vandal aí no Zest que também pode ser perigosa. A gente vai se encaminhando para o final dessa primeira metade. E um jogo muito pegado aqui no mapa de escolha da DRX. E olha aí, Yay. Erro disparo no strafe. Já está untado ali o Buzz. Tem essa informação da aproximação agora para esse spike site. Ah, o Yay fica ali também suprimido. Tem veneno, tem cortina. Vai tentando segurar, vai tentando atrasar a entrada da equipe da Optic. A DRX vai insistir para cá. Vem já ultimate também do Victor. E agora vamos ver como trabalha a equipe da DRX sem as suas habilidades. Vai ter que ser na mira e justamente por isso eles vão recuando, né? Como o Spaka sempre fala, tem que respeitar esse anular CMD. Atrapalha muito, né? Qualquer tipo de tática. Ainda mais com uma jet ultada, né? Exato. E vamos ver a passagem agora para a B, mas a equipe da Optic já identificou. E o Buzz vai garantindo um plant bem aberto. Teve ali a erupção das cubas para ajudar. Ele insiste, hein? Continua ali por cima do camarote. Domina agora a cozinha. Interessantíssimo já o domínio que a equipe da DRX tem da cozinha. Para garantir também um pixel de vantagem nesse After Plant. E o Stax preparando o fragmento pode ganhar muito tempo. Dois jogadores chegando para essa batida. O EA fica cravado ali com a sua caçadora de cabeças. O Buzz na curta distância de short e não dá cara. A DRX vai ganhando muito tempo, mas é o Crash quem já leva o macro. Cinco contra quatro agora. Tem flecha de spot. Tem o Buzz ultado para atirar o jogador do Plant. Buzz de novo. Leva mais um. É dois contra dois. Recupera a vida. Sai ali do veneno. Jogador por baixo já identificado. O Stax cravado no FNs. Olha o roundão da DRX. Um econômico com ultimate, com vandal. Mas com uma tática de adaptação perfeita. 6x5 no placar. Só para mostrar o quanto eles gostam desse play de MD. Que ali o Stax sabia exatamente onde podia ficar. Sabia. Cara, que taticão esse round, né? Primeiro tentou ir lá para o ponto A. Zedou por conta da ultimate do KO. Esse retorno e a noção que tem os jogadores. Ali o Buzz, ele simplesmente, ele já fica ali avançado, mirando a região da ponte, né? Onde poderia vir o jogador para desarmar essa spike. E não se preocupa com as costas, porque tinha o Stax ali, jogou granada. Estava cobrindo o posicionamento, o plant muito bem feito, com muita abertura para defender essa spike. E o mais legal é que além de ser um econômico, né? Uma meia compra, enfim, tinha o jogador com o Wando e o Tado. Mas não era a tática inicial, né? Eles estavam indo para A, veio o anular CMD e aí eles se adaptaram. Óbvio. Com certeza, com certeza é treinado. Ou era a tática desde o começo, hein? Você vai e faz essas peças batidas. Eu acho que pode ser assim, se der errado, vamos fazer isso. É um plano B, eu diria. É um plano B muito bom e foi muito bem executado. Eles sabem o que eles têm que fazer, onde eles têm que ficar. O posicionamento ali, cara. Mesmo com o tempo curto ali, não tinha gap para ninguém tomar de lado de costas. Estava muito ensaiadinho. É isso. E agora? RB trazendo o Buz de volta, a Marvel diz, leva ele de novo. Não vai jogar esse round, não o Buz. Vetado, negado. E agora? Vamos ver como tenta responder a DRX, como vai ser a adaptação dessa vez. A óptica já está muito bem postada para a defesa desse lado do mapa, né? São quatro praticamente aqui nesse Spike Site B. Spike nas costas do Mako, porque se ele plantar, vai ter o teammate. Então a estratégia é essa. E tem também a ult do Zest, né? Para defender, de repente, o Plant depois. Vamos ver. Essa tentativa de garantir o Plant, já deixou a barreira de gelo. Sabe que tem um jogador pelo amarelo, tentou passar pelo veneno. Vem o Plant de Spike, o FNS fica muito próximo. A Punk, Stax, abriu com ele. Zest leva dois, é só o EA. E agora ainda assim gastou a ult. Nem precisava, né? Quatro contra um. O round já estava garantido. É o último round. Ele estava apertando o X. Enquanto ele estava apertando o X loucamente, caiu o último round. Eu não tinha me ligado nisso. Mas... Mesmo sendo o último round, não valeria a pena. É, enfim, de qualquer forma. Vai aguardar para o Piston? Não vai. É para ficar bonito. É para gastar a ult, que é Viper. Ele gosta de usar sua ultimate e está lá. RB finaliza a DRX. Termina na frente essa primeira metade, 7x5. 7x5, então. Gosto da postura que a Optic teve, né? Esboçou mais uma reação do que no primeiro mapa, né? Foi um jogo um pouco mais pegado. Agora os papéis vão se inverter. Vai para a defesa, que para mim é mais complicado, né? Essa defesa com o Chamber acaba sendo mais fácil do que o ataque. Então, agora a Optic vai ter que ele se aproveitar. De não ter uma jet, a mobilidade de uma jet, mas ainda assim, a Pedra no Sapato, esses Gets ali do Chamber, como isso pode impactar. Vamos ver. O EA, ele é o jogador ali que vai para esse ataque. Cara, eu não sei. Pode ser que faça falta no primeiro jogo que essa Xbox rolou, sem duelista, contra a Xercia. Não deu muito certo. Foi um 10x13 ali para a Xercia. Não sei, eu gosto muito de ter um duelista. Eu acho que essa função de deixar o Timber no EA é muito forte. Ele é um jogador muito forte com esse agente, né? Dito o melhor Timber aí do mundo aí pela comunidade. Mas eu acho que falta ainda um jogador ali de movimentação um pouco mais rápida para ele poder ficar livre com esse Timber. É isso. A gente vai acompanhando agora essa troca de lados, né? Eu reparei um detalhe e queria fazer uma pergunta para vocês. Diga. Vocês são o Tim, mousepad dobrado na mesa. Jamais, jamais. Ou o mousepad na frente, reto, né? Se sentir aqui na mesa. Vem ali na bordinha da mesa, alinhado perfeitamente. Eu também, eu gosto assim, alinhadíssimo. Você gosta dobrado, meu irmão? Não, pelo amor de Deus. Ali no limitezinho da mesa. Mas é que a gente repara que tem alguns jogadores que deixa dobrado para apoiar. Feio demais isso. Não é questão de beleza, né? Não, mas o meu toque não dá. Você está alinhado perfeitamente. Mas, ó, sobre esse ataque da Optic na S-Box, sem duelista, né? Contra a The Guard, eles começaram a defender e conseguiram emplacar um 9-3, né? Aí foi um pouco... Mas a defesa é o quê, hein? Então, é isso. Na defesa. Mas aí no ataque, precisava fazer quatro pontos, conseguiram esses quatro pontos. Já na partida deles, contra a Zerzia, que foi o primeiro confronto que eles acabaram perdendo, que também rolou esse box, na defesa eles também tomaram cinco rounds e aí no ataque conseguiram emplacar mais cinco, sendo que venceram o Pistol naquela oportunidade. Então, é muito delicado fazer... é realmente delicado fazer o ataque com essa composição, né? Sem duelista na S-Box, em qualquer mapa, na verdade, né? É um pouco mais complicado. Então, a Optic precisa muito desse Pistol Round aqui pra tentar encurtar, porque fazer oito atacando é complicado. Eu acho que... não é possível. Vamos ver. Vamos ver quem leva esse Pistol, que pode definir muito as coisas por aqui, né? A Optic saiu na frente na primeira metade. E a DRX vai tentar responder agora no lado defensivo. A entrada vai ser pra A mais uma vez. Tem jogador marcando o meio ali, né? O Marvid lurkeando pra equipe da Optic. E a DRX ainda não entendeu, né? 100% que vai ser pra A. Tem jogador lá do outro lado, Buzz. Agora vem veneno, vem flecha de choque. Tenta segurar, tenta ganhar tempo. E pode voltar ainda, será? A Optic não, né? A Spike tava voltando ali um pouquinho com a FNS, mas... Deve estar esperando o Marvid. Era isso, ó. Tá esperando voltar aí o veneno do Marvid. É isso. Vai esperar subir a cortina. E a equipe da Optic deve fazer essa entrada pra buscar o plant da Spike. 40 segundos do relógio. Vem a adaga pra buscar informação. Vem o Crash já também com a sua flecha de spot. E agora sim. Marco, suprimido. Sobe a parede ali. O Marvid, ele vem nas costas. É o Zest quem pega o primeiro abate pra cima do Yei. FNS cai também. O Stax já leva o Victor. É só o Crash que consegue uma kill. E aí o Marvid, meu amigo, pina tudo que pode e que não pode. E o Marco chega nas costas pra finalizar. 8 a 5, Pistol Sul-Coreano. É, o Marvid ali, ele tava fazendo esse segundo bloco, né? O Lurkezinho, enquanto os outros quatro companheiros de equipe estavam fazendo essa entrada. Tinha ali, né, a chance de eliminar e ter até a tentativa de buscar esse round, mas acaba não conseguindo conectar ali os disparos. A entrada até foi muito conjunta, né, da equipe da Opic. Mas ali, né, no after plant, o retake da DRX muito forte. E ainda tinha o Buzz nas costas do Marvid. Mesmo que ele tivesse pego essas eliminações, depois ele poderia ser finalizado como foi. Vamos lá, 8 a 5. E agora, a DRX na vantagem total, melhora a situação agora, o RB. 5 contra 4, difícil pra Opic. A DRX pode se encaminhar aqui pra um 2 a 0 e se manter invicta na competição, perdendo apenas um mapinha. O que seria incrível. É, no jogo contra a Nip, né, a gente vê o RB sendo muito chato nesse ponto A, né, subindo nas suas órbitas de barreira, buscando essas kills de Spectre. Ele é muito forte com esse armamento, então ele é uma defesa muito agressiva. E olha o Buzz, cravado de Marshall, erra o disparo, gasta ali o seu dash, escapa, mas continua cravado. E agora, não erra na segunda chance, tem, então não esculpe! E encaixa o HS, arriscou 3 tiros ali, sem mira, e leva no terceiro. A Spike vai sendo plantada, olha o fragmento, vai dar muito dano, impede o Plant, Buzz! Ele de novo, 3 kills e a DRX confirma 9 a 5 no placar. Muito forte aí a Jet que tá fazendo o Buzz, né, ele que reveza esse papel de Jet com o RB, né, vem aqui com essa Marshall. Tudo bem, 3 disparos foram necessários, mas 2 ali encaixam. E o último aí, com mais um dash, jogou demais nessa defesa. A granada de fragmentação ali, frustrando os planos da Optic de tentar fazer qualquer punch aí, né, qualquer chance nesse round. Mas agora é round bônus. Round bônus. A Optic precisa de qualquer jeito vencer esse aqui. Olha o FNES marcando o avanço do Buzz. Tava confiante, né, depois do roundão que fez. Foi pra cima. O FNES experiente, esperando por ele. A Optic sai na vantagem. E vai trabalhando com calma. E vamos ver se a DRX vai querer buscar jogo, né, porque saiu na desvantagem, tá com armamento pior, tem que tentar encurtar, tem que tentar alguma coisa diferente. Pra não deixar muita vantagem pra Optic. E ó, FNES tá esperando por isso, mas o timing é bom pro Zest, ele tentou o repique. E aí também, né, meu amigão. Aí fica complicado. Já tinha dado informação, não precisava, acaba indo pro chão. 5 contra 3, melhora a situação. RB teve a chance, cai pro Marvel, de round muito bom da Optic, aproveitando essa vantagem nos armamentos. E parece que já foi, né, porque Stax e Mako vão fazer o quê, né? FNES já leva o Stax, bom round do FNES. E o Mako consegue um abate, mas tá sozinho no mundo. A Spade já tá indo lá pra B. Com o Yei. E o Mako, com 8 de vida, vai ser caçado, 9 a 6 no placar. Vamos ver o que o Mako consegue apontar. É pego na corda, 3 kills do FNES aproveitando aí esse round. É, FNES que gosta desse round aí, de vantagem, de armamento, se sobressai, cresce então aqui o capitão norte-americano. Era um round que precisava encurtar a distância, mas concordo com você, XR, esse repique aí do Zest pela região do tubo já tinha dado informação, né? Ele teve uma primeira tentativa de eliminar o jogador e aí recua pra tentar mais uma vez. E já tinha essa info. Acaba caindo ali então, né? Prematuramente o encurtamento da DRX não encaixou. Mas agora, mesmo perdendo, vão ter armado. Armadão pra ambos os lados. Aí, o Buz tinha dinheiro pra fazer uma Operator, mas vai optar ali pela Phantom. E tá avançando pelo meio. E a Optic faz muito parecido com a DRX, né? Trava muito a mira nesse início de round. Espera o avanço, espera o erro que ocorre. Vai correndo pra RB agora pedir cura. Pois é, teve uma bangzinha do Stacks, o Buz quase conseguiu, né? Sair com essa first kill. Mas agora vamos ver se vai ter essa cura. Mako, prepara os seus venenos, tenta se segurar. O FNS ficou preso, mas é o Marved quem leva o primeiro. Marved de novo! E o Mako se segura como dá. Já vai quebrando a barreira, vai chegando aqui nas costas do Victor. 4 contra 3. Vantagem, agora 3 contra 2, né? Vantagem ainda fica pra equipe da Optic. E a gente vai vendo essa rotação, cara. Interessante, né? Porque o Victor já ganha muito espaço ali pra base. E vai ficar ali no respawn, pelo jeito o Victor. Ele falou, ô FNS, vai plantar que a A é nossa. E o Victor pode pegar essa rotação com tranquilidade. O Zest vai ser pego também pelo Crash, que tava maruto. E aqui já foi pra conta mais um da Optic. 9x7, o jogo... Tem jogo, hein, MD? É, tem jogo. E, cara, é leitura de jogo absurda aqui da Optic, né? Eles notam... Opa! RB garante aí... Killzinha de graça, né? Delivery ali. Ele garante essa informação no começo, né? Que a região de defesa do meio estaria ali desfalcada, porque o Buzz tinha tomado muito dano. Era o jogador que tava por ali. Então, assim, galera... Pessoal aqui do meio aqui tomou dano. Vai correr ali. Vai ter que se reposicionar pra efetuar cura. Então, a defesa não vai estar tão encaixada. Vamos explorar aqui esse gap no meio. E o Marved ali entra, faz essa bagunça. A Optic consegue ir pra esse ponto B ali, fazendo toda essa ruaça pela região embaixo do tubo. Sobe ali também, né? Pra cozinha. E aí já bagunça toda a defesa do time da DRX, que não teve muito o que fazer. É só guardar. Mas ainda assim, até guardando, acaba caindo ali o jogador. Parece que o Buzz ali, eu vi agora na tela, parece que o Buzz entendeu que o Marved tava na cozinha, né? Eu não sei, porque o Marved matou o Stax por baixo, né? A gente viu agora no replay. E o Buzz cravou na janela e tomou lendo pra cima, né? Então, não entendi exatamente qual que foi a leitura do jogador da DRX. Boa informação também, né? Às vezes na bagunça, na explosão, a comunicação dá uma poluída, né? Barulho. Olha o Buzz. O único armado da equipe da DRX consegue um abate importante, né? Sem a Viper, fica difícil a entrada no ponto, mas não tem ninguém no ponto. É, e ele só tem usar. Garantiu o plant da Spike e vai tentando buscar um round importante, mas é 4 contra 2. FNS eliminado pelo Zest, sobra apenas o Crashs, que na Ultimate leva o RB. Mas a Spike não vai dar tempo, ou vai? Meu Deus! Vai ser no detalhe. E meu amigo, não deu tempo. Crashs levou o Buzz e o ponto é da Optic 9x8. Mas morre todo mundo da DRX, acaba indo pro chão ali, né? Tudo bem, só tinha um jogador armado, então não sofre tanto na economia. Mas fica um round ali, cara, também, de dano econômico pro time da Optic, né? Foi muito perigoso, era um econômico. Somente o Buzz ali com essa Phantom, o restante de Sheriff, de Klesk, que consegue eliminar 4 jogadores ali do time da Optic, que leva o ponto. Mas agora sim, armadão. No detalhe demais, faltou um tiquinho de nada, de nada, de nada, de nada. Mas roundados da DRX mesmo assim, a gente viu todas as pedradas de Sheriff ali, dos Stacks e dos Zest. 9x8, vamos ver se alguém consegue fazer mais de 8 rounds da DRX. O que ele conseguiu foi a Paper X, e foi a única vez que a DRX perdeu o mapa. E foram 10 só, né? Não passou disso. Não, eles ganharam quando eles perderam o round. De resto, todos os outros mapas que a DRX ganhou, o máximo foi 8. Perfeito, verdade. Quase duas ultimates no Mac, no Zest, e o Buzz também já tá com essa ultimate. É round pra usar tudo, o XR, porque a Optic tá vindo aí de sequências de round. Tá crescendo no jogo a Optic, querendo levar pra essa split, e mostrando a sua força, né? Um time que chegou até, de certa forma, desacreditado, apesar do vice lá no VCT NA. Olha o espaço do EA. Vamos ver, EA. Se tem um cara que dá uma moral gigantesca pra esse time da Optic, é ele. Principalmente jogando de chamber. Vamos ver agora, nessa calma, a equipe norte-americana partindo pro plant, faltando 25 segundos. Vem ali o fragmento, não conseguiu plantar, e tem veneno. O tempo vai ficando escasso. Vai descer a cortina agora, o EA pegou a informação do jogador se escondendo. O tempo passa, vai pro plant de novo, e aí tem mais um veneno? Tem mais alguma coisa pra impedir? Por enquanto não tem não. FNS bota a Spike no chão. Zest consegue levar ele na flecha de choque. Chegou tarde, a Spike foi plantada. Vem fúria do caçador. Zest vai ganhando espaço pra sua equipe. Olha o Marved, olha o Marved. Nas costas do Crashs. Leva mais um Crashs de novo. A Optic empata o jogo, um round no detalhe, mais uma vez. Jogou muito bem a equipe norte-americana, hein? Jogou demais, XR. O time norte-americano, a Optic, consegue ali muito espaço nesse ponto B. No sapatinho, né? O EA já tinha garantido ali a região do amarelo sem muita dificuldade. Não teve batida defensiva. E aí, tudo bem. O plant, ele foi parado. O FNS não consegue, né? A parede é destruída. Mas, em sequência, como tava bem posicionado o time da Optic, consegue ainda ganhar esse espaço de novo. Empurra essa defesa pra trás. E o Marved ali pelos flancos, melão, foi a pedra no sapato. Bagunçou essa tentativa de retake. E ajuda ali o Crashs a brilhar. Aqui tá sendo um dos jogadores de destaque, que esse sova. Cada S-Box que eu assisto, eu acho que eu sinto mais a necessidade de você ter um segundo sentinela além da Sage. Uma Killjoy ou um Chamber. Por quê? Essas marotadinhas. É, você vai conseguir um ou dois espaços do mapa, você consegue deixar sozinho e não desprender um jogador pra ficar ali marcando. Geralmente, é a região da cozinha que faz isso. Porque a gente tá vendo agora. Agora, a DRX não tem, né? Eles optaram por trazer um segundo iniciador. Então, essa B tá muito tranquila pra Optic, porque fica basicamente só a Viper, né? Só a Viper ali pra fazer essa defesa. Ganha um pouco de tempo, mas não consegue trazer o combate, não consegue fazer muita coisa. E agora, a Optic com tudo pra poder virar a frente do placar. E o Buzz, a vantagem ali é que ele tem Ultimate. Então, vamos ver se ele consegue aprontar alguma coisa. Pelo jeito, vai ter um avanço ali pela A. São três jogadores da DRX por esse ponto. E quatro da Optic. Já vem o Ultimate aí do Yei, que não tá muito bem na partida, mas é o Buzz lutado! Vai pra cima sem medo, leva a dois! E justamente o Yei, né? Gastando a sua ult à toa, RB, tentou também buscar de lado. E acaba caindo pro Crash, deixa tudo igual, três contra três. E o Marvid também eliminado, né? O Marvid que vem fazendo um bom trabalho de Lurka, mas a Fnest traz ele de volta. Justamente escolhendo trazer o Marvid, talvez até pela Ultimate, também pelo seu setup, que pode ser muito importante pra ganhar espaço no mapa. E o Victor no varado, levando o Marco. É round econômico da DRX. O Beuzeste tem a chance de brilhar. Victor de novo. E o Stax agora sozinho. A Optic vai virando essa partida, como o Melão já tinha cantado a bola, né? 10 a 5 no placar. O Fnest tá esperando por ele. E vamos ver aqui no duelo. Opa, Stax. Vai buscar esse armamento, 20 de vida. E o Marvid fecha a conta, então, 10 a 9 confirmado. Era um round de superioridade de armamento, né? O Buzz, ele até dá um susto ali. Mas a decisão do Fnest de ressurgir o Marvid é justamente pela cortina tóxica, né? Os utilitários que ele tem pra poder ali anular o visual de defesa. Compor ali uma execução, uma entrada um pouco melhor. E, cara, roundão aí do Buzz. Leva dois muito rápido. O Crash, se não me engano, ele até chega junto ali, né? Na Optic pra poder ajudar essa defesa contra o Buzz. Ele fica muito miado. Então, ele corre pra pedir essa cura pra Fnest. E consegue ter resiliência pra trazer de volta esse round que tava perigoso. O Marco tem ultimate, mas, pelo jeito, não vai fazer aquele ultimate inicial da Viper. E agora o Buzz consegue puxar seu operator bem avançado. É, e você está vulnerável, falou ali o Victor. Inglês, né? Mas ele falou. E aí? A entrada rola lá pro Spike 7A, mas pode ser um fake ainda. Crash já leva o Zest. Esse round bagunçou demais. Tem muito domínio de espaço, Marvid. Tá sempre incomodando, se infiltrando. Pegando o jogador de costas. Tem o Buzz esperto com essa entrada. Será que ele viu a passagem ali pro amarelo? Parece que sim. Mais uma dele. Chama ali o round, mas o Victor já encontra o RB na rotação. E aí complica mais uma vez. Buzz é pego também rotacionando. Olha a bagunça que a Optic fez no round, né? Quantos jogadores foram pegos tentando girar de um lado pro outro, de lado, sem nem tentar o confronto, né? Então, realmente, a Optic, com essa ultimate do Victor e, enfim, com a tática que eles fizeram, acabaram deixando a DRX perdidinha. E sobra apenas Mako contra três. Mas é o melhor jogador do campeonato, por enquanto, pra trabalhar esse clutch. Tem ultimate, tem veneno. Viciado em ganhar clutches o Mako, hein? Será que vence mais um? Já foi espotado. Palácia pra cima do primeiro. O tempo vai passando. Ele clica nessa spike. Meu amigo, ele acertou o FNES ainda no prefire. Mas tá lá. Optic 11x9. Tinha um mundo aí que se ele consegue conectar esse segundo abate, o clutch era real, né? A gente conhece aqui a potência desse jogador. Bom, o Victor faz a utilização do seu ultimate muito também por não ter visto o Mako fazendo o uso do posto de pessoa em entro de começo. Então ele fala, olha, vou garantir aqui esse ponto A, vou aqui já lançar aqui o meu anular CMD e aí deixar eles preocupados com essa região rotacionando pra cá. E na verdade foi pro ponto B, né? Rola essa bagunça. E Optic então passa mais à frente ainda no placar 11x9. Tá com um cheirinho de split aqui. Essa série MD3. Eu, sinceramente, achei que depois de vencer o primeiro mapa, a DRX ia garantir 2x0. Mas olha a Optic aí surpreendendo de novo. Do Mako usar sim esse ultimate no começo, né? Garantir um espaço, atrasar o ataque da Optic, né? E tá segurando demais. O round não volta, o ultimate volta. Mas será que dá tempo de voltar ainda nesses poucos rounds que sobram? Pra ele que mata muito. É, verdade. Mas também, não tem sido o caso, né? Mas você fica preparado pra usar ele. Se parece que vai vir uma execução pro seu ponto, aí você ulta. Sim. Eu também gosto, assim, de haver alguns jogadores fazendo isso. Principalmente aqui nesse box, durante o Masters. Porque se não vir pro ponto, dá pra jogar no retake, né? Exato, exato. Eu vou falar, eu jogo muito de Viper, eu evito ao máximo gastar ult cedo, porque dá uma tristeza, né? Quando você gasta e não vê ninguém. E olha aí, agora sim. Mas aí, ó. Pior ainda é isso, né? A pior coisa é você ultar e tomar a cara imediatamente. Mas este RB, trazem de volta. Fica ali vulnerável, eliminado agora no veneno. E aí, pega o RB também. Três contra dois, a vantagem é da Optic. E tem já poço peçonhento do outro lado, mas o Buzz. Encontra o E aí, a Spike não foi plantada há 15 segundos. O Stax tá esperando ouvir o clique. O Marved, já clicou. Vem a bug, impede o Blade Stax! De novo ele, sensacional! Joga muito quando o momento é de pressão, Stax. Garante o décimo ponto da DRX, 11 a 10. Um monstro viciado em ganhar rounds que parecem perdidos. Decisivo demais, XRM. Ele aparece ali e consegue garantir esses dois abates ali finais num round que parecia ir pra equipe da Optic. Que parecia ser o match point e ele não sente essa pressão. O que eu ia falar sobre o ultimate ali em cima da hora que o Melão falou que prefere. É que a animação de expansão do posto peçonhento dá fácil identificação de onde você ultou. Então fica fácil de ser eliminado. Então acho que esse ultimate poderia ter sido um pouco mais cedo. Por isso que o certo, você fica em cima do KNG ali, com a mãozinha. Ultou, caiu pra trás. Aí não toma. É isso. Vamos ver. De qualquer forma, a round da DRX, aproximação ali pelo duto. Mas a Optic trabalhando com calma pelo jeito. O Bust tá avançado na B também, pegando muita informação. Ó, e o RB precisa valorizar mais aí, porque ele tem ultimate. Não pode ser o primeiro a morrer. Ficar buscando o jogo como ele tá buscando aí é complicado, é perigoso. Ele que não conseguiu nenhum bom ultimate nesse mapa. E o Marvel sai na frente justamente pra cima. dele, melão. Olha onde ele tava. Pois é. E olha agora a aproximação pela cozinha Zest. Vamos ver o timing, né? Será que ele entendeu, né? Viu o jogador, tira a cara, vai dar a cara de novo. Vai pra cima o Zest. E aí o Stax pegou no varado. Kill importantíssima, mas o plant vai acontecendo do outro lado. A equipe da Optic no 4 contra 4. O Stax tem a sua ultimate ainda, que pode fazer a diferença nesse retake. Vem a dágua do outro lado. O Marco fica suprimido. E vamos ver a aproximação. Victor já prepara também o seu fragmento pra cima aqui do céu. O Stax vai ter que esperar um pouco. E aí? Vem o anular CVD? Já veio. Ativa ali a sua ultimate. E a equipe da DRX acredita no retake. É fenece, leva o Marco. É trocado. Olha o Victor. Sensacional, mas também rola a troca. Stax. Mais um clutch pra ele. Ele viu o primeiro. O tempo vai passando. Tem o Yei no camarote. que vence o round pra Optic. 12x10 no placar. Só mais um. Mais um pontinho a Optic aqui de levar esse confronto pra split, né? O RB, o Melão bem pontuou. Não poderia ter sido abatido. Su ultimate, cara, tem a chance de trazer um jogador que tá morto de volta à vida. Então, muito forte. É o jogador que cai ali primeiro. Então, perde esse ultimate. Já danifica um pouco a defesa ali, né? Do time da DRX. Que tem que vir e cobrir o gap que ele deixa no meio. E o ponto A fica de fácil acesso. E na trocação, a afterplant leva a melhor o time da Optic. Pode fechar o mapa agora. A Optic levar pra split essa definição. E olha aí o buzz punindo. A fenece tava cego. Bem jogado. Ali pela equipe da DRX pra buscar essa kill, né? A banguizinha do Stacks. E agora vem ali o veneninho pelo meio. Mas o buzz fica cravado no corredor. E tem bastante espaço, né? De uma possível entrada pra B de novo. O Crash está só, pelo jeito, fazendo um fake, né? Chamando atenção ali com seu drone coruja. Já começa a recuar. Talvez ele gaste ainda mais alguma coisa pra A. Deixou também cortina tóxica pra B. Mas não, vai voltar pra A de novo, né? Vai, volta, vem, vai. Faz barulho dos dois lados. 52 segundos no relógio. Vai ser pra cima do Mako de novo. E o Zest foi identificado, foi explotado. Mesmo assim, de espectre. Ele leva um. O Mako, espera. Não dá cara, RB. Chama atenção de um lado. Vem fragmento. Agora é hora do Mako. De repente dá cara. Vem já anular CMD. Crash pega esse abate. E complica demais. RB. Leva ele. Mas o buzz foi também eliminado. É um dois contra dois. Olha RB de novo. Buscou o jogador untado. E agora é no clutch. Um X1. E aí de um lado, Stax do outro. Não vai dar pra trazer o Victor por enquanto. E o Stax por cima do camarote. Mantenha a DRX viva na Icebox 12x11. Não vai fechar aqui o time da Optic. Não deixa o Stax viciado em ganhar clutch. Mais um pra conta dele. XRM. Numa confusão de rotação da DRX. Com esse fake aí que o Crash vem inicialmente trazendo com o seu drone. O EA ele tava avançado no ponto B ali. Pega essa informação inicial e já rotaciona com o seu time. A investida é nesse ponto A. E até é uma entrada muito bem feita. O Marco tava sozinho por ali. E ficou só aguardando a Spike ir pro chão. Essa entrada acontecer. E esperar os seus jogadores ali do seu time chegar. Pra poder dar esse retake. E no final no talentinho individual. O Stax 18x13 mais uma vez garantindo o clutch aqui. Se sobressaindo. E cara, o Marco e o RB que não tá tão bem aqui nessa partida. Não tá ruim. Mas não tá no que a gente tá acostumado. A gente vê esses dois jogadores. Que são os jogadores de holofote aqui do time sul-coreano. Realmente tá faltando muito aí do Marco. A gente encheu muito a bola dele. Progou bem o primeiro mapa. Mas aqui nessa Icebox realmente não tá conseguindo ter o impacto. De costume que ele tem. E outro detalhe, né? A equipe da DRX venceu. Mas olha o armamento. Tem tudo bem o ultimate no bus. Mas vem bem pior a armada do que a Optic. E o RB ainda sempre morrendo, né? Com o seu ultimate em mãos. É um ultimate muito impactante. Ele tem que dar uma segurada. Uma freada um pouco. Porque esse ultimate, cara, pode ser. Principalmente pra esse round aqui. Excepcional pra garantir esse empate. Vamos lá. Bora pra mais um round. Onde vamos descobrir se é OT ou é GG, né? A Optic é a um ponto de fechar a conta. A DRX querendo levar pro overtime. Tá untado ali o EA pelo meio. Já foi explotado. Recuo agora. E é o Crash dronando ali no corredor da B. Que inicia esse ataque da equipe da Optic. E o Buzz fica atrás da amarela. Parece que ainda querendo jogar na Spectre, né? Não vai arriscando. Agora sim, puxou o ultimate. E vamos ver a entrada. Faltando um minuto no relógio. Já escapou dali o Buzz. Vai trabalhar no retake. Mas tem justamente o Zest, né? Pra impedir esse blint. E é por isso que a equipe da DRX tira a cara nesse momento inicial. Mas vem também o fragmento. Vem o veneno. Ainda assim o FNS vai encontrando um espaço pra garantir esse blint. E já tem a sua cura, né? Pra trazer de volta, então, ali a vida do jogador. Sua própria vida, né? Tá bem tranquilo. Vamos ver. Buzz passou ali na ultimate. Já eliminado pelo EA. Leva dois jogadores. Aí a Tour de Force entra forte. O Marvel de sempre. Ele pelas costas. A Optic vai garantindo. Vai fechando o mapa da Xbox. E tá lá. FNS fecha a conta. 13x11 empata a série 1x1. Que vitória da Optic. Calei a boca. Fizeram os oito rounds no ataque com essa composição que precisava. Mas um mapa muito atípico do Mako e do RB. E a Optic conseguiu nesse ataque aí encontrar os espaços. De um lado, se coube a crítica, a minha crítica com a composição aí, sem duelistas, uma comp na defesa sem esse segundo sentinela. A gente tá vendo cada vez mais sofrendo. A Nip, infelizmente, foi um desses times que traz a reina na mão do John. E sem uma killjoy ou um chamber ali. Fica muito espaço no mapa e aí fica mais fácil pra esse ataque trabalhar, né, MD? Concordo, Melão. E assim, tudo bem que você é um RB, que você gosta de jogar agressivo e tava com uma sede. Mas, cara, você tem uma ultimate. Ele não ultou. Ele morreu e acabou cintura. Ele não ultou. E assim, é muito importante, né? Eu acho que nessa situação que você escolhe... Tudo bem, eu peguei um sentinela, mas meu estilo de jogo é agressivo. Quando você tá com ultimate, cara, você é obrigado a dar uma freada no seu estilo de jogo pra jogar pro time. Uhum, exatamente, exatamente. Primeiro lado, foi bem equilibrado. No final das contas, a TRX deu uma estourada e saiu na frente com 7x5. A gente viu alguns... Teve um econômico que a TRX venceu no lado atacante muito forte. Ali uma grande jogada do Puzz, que apareceu bem com essa Jett. E aí, dos 5x5, foi esse daí, ó. Foi esse round aí no finalzinho dele. Foi em roundaço, né? Round que tem que copiar aqui, porque é muito bom. É um plano B muito forte, né? E você vê que não tinha gaps ali, né? Pra ninguém morrer de lado. Exatamente. E o pistol foi pra TRX ainda, né? Esse é um grande ponto aí também, em TRX. Teve essa pinadinha do Marvel, tadinho dele. Mas aí, mesmo saindo na frente no 9x5, como foi o caso ali, a TRX não conseguiu fazer. Só fez dois armados, né? Acho que um foi econômico que se bobear, não foi? Assim, Melão, eu até acho que o estilo de jogo que você falou, o fato de dois sentirem ela ser importante aqui, o estilo de jogo da TRX demorou um pouco a encaixar. A gente tem que pontuar que dois jogadores de holofote aí não entraram nesse jogo. Sim. O MAC, o RB e o estilo de jogo do RB é muito forte, deu muito certo contra a Nip, né? Essa seja agressiva, buscando o jogo. Eu acho que tem que saber o momento de você continuar insistindo em agressividade. E quando ela não tá dando certo, você tem que ter também essa humildade de falar, não, peraí, vou dar uma recuada, jogar um pouco mais pra trás. Esse último round aí, cara, foi um round muito engraçado. Porque o EA, ele tava avançado no amarelo, e ele teve que chamar o Victor pra trazer uma banguizinha pra ele poder voltar. Victor, eu me salvo aqui, deu muito certo. Me ajuda. É. E eu achei que nesse mapa, a Opskin trouxe sim como uma postura de time, jogando com muita team play, né? A gente viu a DRX em diversos rounds, jogando muito bem. Foi ali muito páreo, né, o começo do mapa, mas no finalzinho, no detalhe ali, esse último round aí custou caro. E assim, cara, o Stacks, ele quis muito, quis demais, ele ganhou muito clutch, mas não deu o terceiro mapa, então. E o Zest tá bem também na série. No primeiro mapa, ele ficou, foi o segundo jogador com uma potência mais de combate, e nesse acho que foi em primeiro. Então vamos ver, inclusive, aí os números desse mapa. Tá aí, ó, o Zest clicando bem demais, ele e o Stacks apareceram muito bem. Como a gente havia comentado, né, o Mako deixou um pouco a desejar, o RB deixou muito a desejar, apesar, assim, tudo bem. No ataque, é isso. No ataque, a Sage é boi de piranha, sofre muito, mas na defesa, o RB não conseguiu impactar. E pro lado da Optic foi aí o Victor, que foi o cara com 21 abates e 264 de pontuação média de combate. É, e o Zest, cara, ele foi muito impactante. Apesar de não ter ganhado, né, esse mapa, ele teve fúria do caçador muito funcional, o seu shock dart, quase que eu troquei as vogais aí, foram muito certeiros, né, ele foi o jogador que tava buscando o jogo, enquanto o Crash, né, no time da Optic, ele era um sova mais lurky, né, fazendo fakezinho com seu drone. Diferenças aí, Zest, pra mim, individualmente melhor, mas quem leva o mapa aí é o time da Optic, então teremos, sim, esse mapinha final, essa split. Então bora logo pra esse intervalo, bora logo pra esse split, o mapa pra decidir quem é que segue pra final da chave superior, e melhor ainda, acabando logo esse mapa, nós vamos de Brasil, porque ainda hoje tem Laude contra G2, também brigando aí pelo top 3 do mínimo, a vaga dessa final da chave superior, então depois do intervalo, bora de split DRX contra Optic, sai daí não.